Para os protetores, esta é a vitória de uma batalha de anos. Parece que não, mas é um alívio para os protetores e ONGs. Infelizmente, não é tão visível, porque foram anos e anos de descaso. Então, é normal que o início seja sempre parecendo lento, mas não é. O espaço, que fica aberto das 7 da manhã às 5 da tarde, será um complemento para o trabalho que já é feito com o Castramóvel. E clínicas veterinárias cadastradas no município. O objetivo tem que ser de diminuir esse impacto que tem do abandono, da guarda irresponsável dos animais, porque grande parte dos animais estão na rua. Alguém soltou, ele não se reproduziu na rua mesmo. Então, nós precisamos dizer isso para a população, precisamos responsabilizar quem faz o abandono desses animais na rua. No evento, também foi anunciada a retomada dos atendimentos do Samucão. O serviço será assumido por uma universidade, já cadastrada no município. Esse espaço, agora ela é a sede definitiva do bem-estar animal. Nós não tínhamos esse local próprio, que coordena todos os trabalhos que envolvem a causa animal. Quais são eles? Castramóvel, credenciamento com clínicas, Samucão, banco de ração. Então, tudo isso antes ficava um pouco até espalhado dentro dos departamentos da SEMA. E hoje nós centralizamos tudo num único lugar. Antes da sede própria, que fica no Parque São Paulo, o serviço era prestado de forma improvisada, no Lago Municipal, próximo à Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos fazendo a nossa parte. Há algo ainda a ser feito? Claro que sim! Se essa cidade vai chegar a 500 mil habitantes, nós teremos mais animais, nós vamos crescer, vamos cuidar da infraestrutura. Agora, a questão é educação, é consciência. Quando você pega um animal de estimação, é você que tem que ter o controle, é você que tem que fazer a castração do seu gato, da sua gata, do seu cachorro, da sua cachorrinha. Enfim, é responsabilidade, é entender que você adota o animal, é pequenininho, é bonitinho. Saiba que ele terá custo, tem vacinação, tem cuidado com o veterinário, tem ração, tem tratamento. Não é depois que cresce e que faz sujeira, que dá trabalho, você descarta e joga na rua. É questão de bom senso, de educação, de não incendiar em um crime ambiental e, pelo amor de Deus, de empatia. O que o bichinho tem a ver? É questão de respeitar o meio ambiente e saber o que é certo e o que é errado. É claro, é um passo importante. Muito tem a ser feito, mas o primeiro é consciência dos moradores. E teve um...